O barco na Croma regressou no meio de viagem ao Ecusi devido à avaria de máquinas. O governo coordenou-se mais tarde com a embarcação Succes para transportar os passageiros. O ministro dos Transportes e Comunicação, José Agostino, explicou que na Croma não foi ultimamente sujeito a nenhuma manutenção devido à situação da Covid-19. Em consequência, algumas máquinas de embarcação avariaram na noite desta segunda-feira durante a operação ao enclave de Ecusi. Não foi possível continuar a viagem pelo que decidiu regressar a dele. Carlos Zello mostrou-se preocupado com o cenário, já que colocou em risco a vida dos passageiros. O Ministério Relevante coordenou-se esta terça-feira com o barco Succes para transportar os passageiros que foram afetados pelo incidente. Rony Silva, Olandino Pacheco, Arta Dali. Rony Silva, Olandino Pacheco, Arta Dali.